Pois muito bem, estamos no ar. Bem-vindos, amigos e ouvintes. Querem começar dizendo alguma coisa? O Felipão acabou de chegar aqui, o Dorfão já estava aqui, a gente já estava num papo excelente. Atrasado, muito raro o Felipo chegar atrasado. Muito raro. É só os meus filhos, né, pra me fazer atrasar para o pormão. Acho que eu fui comprar o presente do Gabriel, que eu ia comprar outra coisa, mas aí o Gabriel, ó, só pra dar um toque, a camisa do Corinthians tá apertada, tá? Aí eu tive que... Dois aninhos já? Dois anos. Caramba, passa, hein? Voa. Mas é a camisa do Corinthians? É, comprei a camisa do Corinthians pra ele, da democracia corintiana. Ah, que legal. Bicampeonato de 82 e 83. Sócrates e Casagrande. Nossa, grande Sócrates, hein? Toda vez que eu falo pro meu filho que eu já tomei muita cerveja com o Sócrates, ele fala Caramba, mãe, sério? Jura? Sim. Meu pai tinha também uma história com o Sócrates também. Ele tava sempre num bar muito popular, de jornalista, que chamava Mercearia São Pedro, que destruíram. Meu pai falava que dividia uma namorada com o Sócrates. Oh my God. Ela era garota de programa. Gente, é o que é, né? O Brasil é o que é. Mas... Não só com o Sócrates, ele dividia e tal. Não, não, não. Mas a namorada, era assim, parece que a moça do meu pai, supostamente, pelo menos... Se apaixonou. Não cobrava. Então ele ia lá e esperava a moça trabalhar e na saída do trabalho ele saía com ela. Mas era pós-trabalho. Mas todos os dias havia esse compromisso com eles, contanto que o Sócrates não chegasse. Ah, a prioridade era do Sócrates. A prioridade era do doutor. Ele era genial, é que sempre eu encontrava ele muito bêbado, assim, sempre. Mas ele tava sempre lá na mesa dos mesmos jornalistas e tal. Vocês foram na mercearia, assim? Eu, várias vezes. Eu não sei se eu fui. Acho que não. Não sei. Onde é que é? Na Rodésia. Ah, fui muito, lógico que fui. Mas existe até agora. Não, agora realmente demoliu. Até agora, um pouco. Recentemente. Não, fui muito. É, bem recentemente. E demoliram tudo. Não sei se você passou, é perto da Ovo. É um prédio mesmo que vai sair, realmente. Devia ter cada camundongo ali na mercearia há muitos anos, né? Que era um bar meio livraria, inclusive, né? Ou meio sebo, sei lá. Porque tava todos os livros meio caindo aos pedaços, assim. Mas era muito legal. Eu ia bastante também. Gustavo adorava e me chamava pra lá. Não era um dos meus lugares favoritos, pra ser sincero. Mas é isso. Ser ambiente muito bar, cerveja, falação, em pé, muita gritaria. Não era isso. Não é muito a minha. É, os meus amigos, assim, não jornalistas e que acabaram passando a frequentar, porque era meio o único bar, assim, que a gente ia, falava, porra, Robertinha, só você, né? Entre esses meus amigos, meu atual, meu marido, né? E, porra, Robertinha, só você traz a gente aqui nesse bar que serve cerveja quente, que você tem que ficar de pé e que, porra, só dá pra ouvir o outro se tiver gritando. É isso, é isso. É, é delicioso. Não, eu ia também, me divertia. Era demais. Mas, assim, nunca eu que propunha. Eu ia arrastado, porque eu sou, como já disse, um bom companheiro de rolê. Claro. Eu ia às quintas. Às sextas eu não gostava, porque meio já mudava o público, sabe? Sexta era aquele pessoal que ia meio pro esquenta, entendeu? Depois ia pra balada. Na quinta, não. Heterotope. É. É. Meio. Quase, né? Também nem tanto. Porque, assim, porra, Vila Madalena, pé sujo, tal, o heterotope não... Mais pro esquerdomacho, com certeza. Exato. São fantásticas essas classificações. Mas, bom, o nosso tema de hoje, pra não ficar aqui no lero-lero, é dopamina, né? Dopamina e o vício em dopamina. E... E, pô, a gente um pouco já falou, né, Felipão? Não sei se a gente já conversou, assim, aqui online, ao vivo, aqui, pra todo mundo ouvir, sobre isso, mas que tem aquele podcast fatídico, o Elefantes da Neblina, aquele episódio que chama... Você lembra? Inefável? Inefável. Você ia falar sobre isso? Mas... Não. Porque ele fala um pouco, né, da endorfina e... Da serotonina. Da serotonina, tal. Contra a dopamina. Fala muito, é. É. Eu sempre... A gente recomendou aquele livro que você mandou no... A Sociedade Ansiosa, ou seja assim. A gente... Eu recomendei ele aqui há algum tempo. É... Depois ficou super hype, né? Saiu no Samor, também, e tal. É... E eu li o Nação Dopamina, também, por inspiração desse podcast do Inefável, mesmo. E é... Pô, uma coisa seríssima, né? Uma coisa... Acho que mais até, mais americanizada do que europeia, embora também europeia, né? Mas é uma coisa, eu acho... Importante, né? Uhum. Não, super. E eu acho que também a gente meio tem permeado um pouco esse assunto. Não exatamente dessa forma, mas eu acho que tem vários tópicos nesse tema que eu considero interessantes. E o principal, só pra gente também já situar um pouco o nosso ouvinte, ou quem estiver assistindo, de o que é, né, a dopamina. E assim, eu sempre gostei muito de pensar no cérebro como... ou no corpo humano como essa máquina que funciona a partir da liberação de químicas, né? No cérebro, por exemplo, de químicas cerebrais. Quando eu tava na faculdade, eu já falei isso aqui, eu gostava muito de andar com o pessoal da psicologia, né? Tinha um cara, especificamente, que tava se enveredando já, assim, pra terapia comportamental que... vou arriscar dizer aqui, mas que eu acho que não é muito uma linha do estudante da PUC, porque é meio... um pouco mais mecânica, digamos assim, né? A terapia comportamental. E ele tava, assim, enveredando pra isso justamente porque ele queria trabalhar com pessoas viciadas em drogas, né? E ele... aí eu me lembro que eu tinha terminado um namoro e tava sofrendo muito, ele chamava o André, e ele falava assim pra mim, Roberta, química cerebral, isso daí não é coisa do coração, o cara não... não é seu amor desde a outra vida e tal. Puta, isso aí vai passar, é só que seu cérebro tá soltando nesse momento, tá? E aí ele me dava umas explicações, assim, e que eu sempre achava muito interessante. E ele queria te pegar no final? Talvez, nunca pegou, viu? Não conseguiu. Mas pegou geral, viu? Porque ele era bonito, nossa, como ele era bonito. Esse papinho também de liberando sumiços. Só que se você vê ele hoje, meu bem, puta, gordo careca, certeza, não vejo faz mil anos, mas certeza, certeza. Foi morar na Itália depois, então certeza que se empanturrou de glúten, tá inchado. Mas ele era loiro, nunca foi meu tipo, os loiros nunca fizeram meu tipo. E então assim, a dopamina é um neurotransmissor, sei lá, uma química cerebral, que é muito importante pra nossa vontade de viver, né? Assim, a dopamina serve como tipo uma motivação, digamos, certo? Um estímulo. Um estímulo. Então o que te faz acordar e vir trabalhar é a dopamina. Entre outras coisas, né? Óbvio. Tá lá, tá no meio. Sim. Digamos que ela é um gatilho ali, né? Que te dá esse ânimo, óbvio, várias outras coisas. Mas de uma maneira bem simplista, que é o máximo que eu consigo trazer aqui, é isso. É essa coisa meio causa e efeito. Pô, eu vou trabalhar porque meu salário precisa cair, digamos assim. Então, pô, meu salário vai me possibilitar realizar tais e tais e tais coisas. Comprar a camiseta do Conitius. Comprar a camiseta da Democracia Corintiana, por exemplo. Ou até, pô, se apaixonar por alguém também é um excesso de liberação de dopamina. Porque aí tem a ver com o citocina também, né? Talvez tenha. Aham. É, porque é o hormônio do amor, né? É, do carinho, do afeto. É. Mas assim, também a pessoa vai te trazer alguma recompensa. O sexo é um grande liberador de dopamina também, então... E de serotonina também. Também. É. Mas bom, então é isso. A gente precisa da dopamina pra viver. Só que parece que essa nossa sociedade moderna também tá fazendo com que a gente se vicie nessa dopamina, que é uma coisa rápida, né? Uma sensação de prazer rápida. Então, é sobre um pouco isso que a gente vai conversar hoje. Queria ouvir vocês. Sobre como vocês pensam em relação a isso. E tenho essa preocupação sobre as nossas crianças. Uhum. Que nasceram nesse mundo que as coisas são muito imediatistas. E que quando você começa a ter as coisas muito fáceis, na verdade você perde o estímulo, certo? De talvez ir atrás de uma coisa que demore um pouco mais de tempo pra te trazer essa recompensa. Vamos dizer assim, certo? É claro que tem milhares de outras químicas, como a gente já tá falando aqui. Mas assim... É, a dopamina, assim, o inglês, né? O negócio do... Você injetar é você... É dope, né? Tipo, tem até o seriado o Dope Seca, né? Que assim, que tem alguns... Com o Michael Keaton e tal, da doença que foi ali o... As pessoas começam... É o baratinho, né? É aquele... O dope tem a ver com... A dopamina tem a ver com aquele baratinho. É aquele like do Instagram. É aquela... É a curtida. É o... É aquela... Não é o amor da sua vida. É aquela mina que você pega na balada que você nem queria muito, mas é só pra você falar que você conseguiu e tal. Aquela coisa. Isso é dopamina, né? E o dope ainda mais porque... Por ser instantâneo o efeito. Instantâneo, é. Então, eu há... Ele tá muito associado... E tem uma... Muito associado a uma coisa negativa, na verdade. Acho que hoje em dia é porque é um excesso, né? De... Dessa história. Enquanto a serotonina tem mais a ver com questões mais longevas. Uma coisa é prazer, outra coisa seria a felicidade. Ou uma certa paz, né? Que tem a ver com a serotonina. E o amor, o afeto, tem a ver com a ocitocina. Mas aí, acho que o problema da dopamina é que, assim, ela passa na frente dos outros, né? E eles falam muito nisso no Inefável, né? Eu também não tenho aqui a competência pra falar isso do ponto de vista médico ou biológico. Mas que a dopamina, ela dificulta a absorção da serotonina. Concorre. Ela concorre. É. Então, quando você vai... As coisas que te dariam prazeres mais estruturais, felicidades, bem-estar, ela fica prejudicada. Você não consegue capturar tão bem a serotonina quando você tá com a dopamina alta. Então, você vai atrás de pequenos prazeres imediatos, instantâneos, e vai sacrificando. Então, assim, em vez de construir uma família, você vai sair pegando todo mundo na balada. Então, é... E supostamente, né? É mais legal, pelo menos, né? Nada contra também pegar todo mundo. Cada um faz o que é da vida. Mas, supostamente, tá associado a uma certa construção, a mais valores, a mais ocitocina, a construção da família. Fazer esportes de longo prazo tem a ver com serotonina. Mas é uma disciplina de ir na academia. Mas não tem o efeito instantâneo. Se você é da academia, tem até uma liberação ali da... Um pouco de, né? É... Endorfina do esporte, né? Mas... É... É uma construção. Então, a gente tá cada vez mais... Dá trabalho, né? Você ficar magro, né? Todo dia lá no crossfit é legal e é um puta saco ao mesmo tempo, né? Não, e tem dia que tá frio, tem dia que você tá com dor de cabeça, tem dia que você tem uma reunião logo em seguida. É fácil também se arrumar desculpa ali pra... Mas o likezinho no Instagram é aquela coisinha, é mais fácil, né? E tal, e... E as relações vão se... Em todas elas estão permeadas por isso, né? Então, as relações são cada vez mais digitais, superficiais. E a pessoa que você conhecia, as pessoas no mercearia, na PUC, ou não sei onde você conheceu, o Matxé. Na Fiesp eu conheci. Na Fiesp. Porque hoje em dia as pessoas se conhecem pelo Tinder ou pelo Happn. Porque o trabalho já também nem é presencial, né? Eu conheci porque a gente trabalhava... Fora que hoje, assim, se você olhar do lado no trabalho, você vai preso, né? Então, é... É, mas em geral também você tá no remoto, né? Então, você nem olhar pro lado, não... Não adianta nada. Você vê uma samambaia, né? Se você olhar do lado. Então, é... As construções profundas, elas estão se perdendo, né? Que eu acho que é o que deveria ser, né? Um negócio mais... Se você vê a sua vida como uma construção, como uma história, né? Como uma narrativa do mito do herói, assim, né? Isso vai se perdendo, né? Você vai... Pô, você manda uma mensagem pra uma na sexta no Tinder. Se ela negou, você manda em cinco minutos pra outra. Então, difícil você estabelecer um vínculo, uma... E tudo bem. Eu acho que... Mas aí, em defesa um pouco, eu acho da... Deixa eu continuar falando mal da dopamina. Depois eu vou pra... Eu também tô. É bom e ruim, né? Eu não queria só falar, pô, que merda. Mas eu acho que tem uma outra coisa que é... Pô, esse negócio da... A gente tá perdendo a profundidade, né? Então, é isso. Assim, é o discurso muito rápido, muito fácil. Eu preciso do benefício imediato. E aí, a gente vai se transformando nessa coltilândia. E que isso, inclusive, dá espaço pra esses... Esses populistas agora, extremistas, infelizmente, aqui mais à direita, nesse caso, né? Porque é à direita que tá formando mais esses líderes de redes sociais. E aqui em São Paulo a gente tem um fenômeno muito claro, né? Embora eu acho que tenha a populista... A alternativa à esquerda é super populista também, mas... Deste fenômeno que a gente tá falando aqui especificamente, ele tem acontecido mais à direita. Como alguém mais associado à direita falou isso com dor no coração, mas não é por isso que eu... É o que é. A análise, ela deve ser feita fora das paixões. E aí é isso. Você precisa do benefício rápido, né? Vamos combater esses comunistas, vamos fazer o teleférico, o que não importa. Se tem viabilidade prática fiscal desse teleférico, qual o benefício das suas... Não importa. Sim, porque o que importa é você ter um corte rápido, uma mensagem fácil. Denso, né? Sim. Emocionalmente. E que o like virou equivalente ao número que você aperta na urna, né? Também. Então, como as coisas começam a se misturar, né? Realmente é muito louco. Porque se você pensar, até fazendo um paralelo um pouco com os cassinos, que eu me lembrei de um documentário que acho que uns dois anos a gente recomendou aqui, que era aquele das mídias sociais, que explica como o Scroll Down é viciante, inspirado nos jogos. O dilema das redes. Porque o cassino... Pô, os caras têm toda a metrificação, óbvio, da liberação de dopamina e fala, como eu vou fazer o cara permanecer aqui nessa maquininha por mais tempo? E eu acho que é um exemplo bem claro, assim, de dopamina, dessa coisa de ser uma coisa fácil e que te traz uma recompensa rápida. Sabe o caça-níquel? Pô, pá, fez aqui com a alavanca, virou, puta, quase, acertei dois, outra moeda, puta, quase, vai, 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 sei lá, jogou dez, ganhou uma. É, o bete também, um super fenômeno. O bete. O jogo do tigrinho. Não sei se foi um link que você mandou, mas essa semana eu li do... Sabe aquelas maquininhas que pegam bichinho aqui no shopping? É, que toda vez que o cartão passa, eu falo assim, é, assim, eu falo, tá quebrada. Sim. Mas eu sou o pior do mundo, né? E ela é maravilhosa, ela me dá um tesão aqui. Eu tava vendo esse lance que, assim, ela é programada também, aquele gancho dela, ele só funciona um sobre N vezes, de verdade. Ele funciona, é broxa, maior parte do tempo. E aí, tipo, os caras calculam, assim, quanto ele tem que... Errar pra alguma... A mínima frequência pra ganhar o máximo de dinheiro, só que o cara não desistir também. Interessante. E esse dilema das redes, esse documentário que já faz uns anos que eu vi, mas que eu acho que fica até como dica cultural, vale a pena pra quem não viu, eles falam sobre como também a mídia social é um pouco, é inspirada numa metodologia ali, os desenvolvedores fazem de forma a você permanecer o maior tempo no scrolling ali, porque o próximo post pode te dar um, trazer um prazer maior. Então, seja lá, da fofoca, ou de uma informação que, puta, essa aqui eu não tinha, ou de uma mina gostosa, ou de qual melhor exercício pro glúteo crescer, sei lá, depende dos seus interesses, entendeu? Mas, pô, você fica ali, virando, 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 muito difícil de largar o celular, porque nunca chega, né? Então, talvez o próximo seja melhor, o próximo melhor, o próximo melhor. O que eu tô perdendo, né? Ou não escrolar, né? E é tão simples você só fazer assim, e você pode ficar deitado fazendo assim, fazendo assim, fazendo assim, isso vai liberando dopamina, liberando dopamina, e aí, acho que, tipo, uma inundação de dopamina no seu cérebro, e puta, agora tá na hora de puxar o ferro, nossa, mas velho aqui tá tão gostoso. Sim. E aí, isso, assim como a droga, que te vicia e que tem a liberação de dopamina e tal, né? É, funciona como uma droga, né? Inclusive, o Nelson vai pegar um pedacinho dessa sua fala, vai fazer um corte e vai postar no Instagram, vai fazer um exercício metalinguístico no Malte. Pronto, faça isso e... Vai, bom, vai viralizar. Com certeza vai viralizar. E aí, eu vou aproveitar, então, pra já que vai ter o corte, falar o endereço do nosso e-mail, pra milhares de pessoas assistirem o TikTok, por malte, arroba, empíricos.com.br. Escreve pra gente, conta seu vício. Bom, aliás, o último programa teve uma repercussão bem acima da média, né? Inclusive com a minha mãe, que não sei se foi boa notícia. Depois eu fiquei pensando até... Não, não foi péssimo pra elas, a minha mãe achou um absurdo. Será que ela ficou triste que eu falei que eu tenho dúvidas sobre a minha capacidade de... Não sei, ela é um cuidado, né? Espero que ela não tenha ficado triste. Era por amor, tudo que a gente tava falando. Super por muito amor. Não, minha mãe falou que eu esculhamei. Não, mano, não. Ao contrário, que era assim, nós os amamos muito. Se isso não ficou claro, que fique claro, porque... Eu acho que a gente devia fazer uma edição especial do Pronto Malte com as mães aqui na mesa. Nossa! Direito de resposta. Meu Deus, seria um perigo isso, eu acho. Seria um perigo mais... Você vê como você pensa em pauta boa, né? Você pensa em pauta boa, né, Felipão? Você sabe qual é a pauta que pega o... Não, é porque eu tava vivendo aquilo. Talvez porque eu fiquei... Mundano ali, foi. Eu marquei esse Pilates pra minha mãe. Será que eu fiz certo também? Deixar ela. Putz, não. Mas também não deixa nada. Também, senão não vai... Aliás, tenho me debatido, nossa, sem resposta pra nada. Cada vez mais dialético. Não sai dos embates internos. Que merda, eu também. Mas, não, e só pra falar um pouco bem da dopamina, porque, pô, também eu acho que às vezes ela é uma escada, entendeu? Pra você continuar no jogo, sabe? Aham. É, pô, beleza. A musculação é muito legal e tal. Pô, mas seis meses aqui não aconteceu nada, cara. Sabe, preciso de alguma coisinha aqui no meio do campeonato. Uma elogiada aí, vai. Sem ela tem que ser muito Buda, né? É, o cara é muito sereno demais, né? É. Um likezinho aqui, vai. Pô, só vai dar um estímulo, né? Não, porque é 10 anos pra 100 gramas de massa magra, né? Não, e aí uma semana que você não faz, né? Já perdeu 300 gramas de massa magra. Não, eu tô nessa, que eu vou... Marquei minha cirurgia do cabelo em a segunda, dia 26, vou fazer agora. O ombro não, calma, de cada vez. Tem coisa que fazer a vasectomia, o ombro e o cabelo. A vasectomia deveria ser prioridade. De cima pra baixo. O risco tá baixo. Certo, então dia 26. Dia 26. As pessoas que perguntam assim, ai, não deu certo a sua... Deu certo? É que eu só tinha cabelo pra fazer na frente, então era em duas etapas. Ah, tá. É assim mesmo. É... E aí já tô pensando nisso, bom, ficar 10 dias sem malhar, vou entregar o ano inteiro, né? Vai. De academia. Não pode malhar? Ah, tem um... Tem um por... Acho que 15 dias não, né? Que eu já encurtei pra 10. Claro. E o choque? Entendi. É passivo? Pode ser, pode ser. Funciona isso aí? Claro que não, mas é melhor... Quer dizer, pensa que funciona. É melhor do que ficar parado, né? Eu já fiz essas, sabe essas, que você fala assim, 20 minutos, você põe uma roupa, não vou saber o nome, vai, você põe uma roupa, tipo até aqui, assim, até os cotovelos, até os joelhos, aí a pessoa te molha inteira, um tititi, assim, e aí coloca os eletrodos, aí você põe tipo um coletinho, um aqui no braço e outro na coxa, e aí você faz alguns movimentos, só que o negócio se contrai, então você tem que agachar e não dá. Horrível, com certeza não faz efeito nenhum, e eu acho que não é bom pra saúde, porque fica aqui, tipo, na barriga, né? Sabe? Nos órgãos, porque essa corrente elétrica, certeza que não vai no uso. Mínimo a radiação, né? Óbvio. Não, radiação garantir certeza. Não libera dopamina, ou seja, você vai uma vez, nunca mais você volta e pensa, meu Deus, tenho que me molhar inteira, vou me matricular na natação, então. Que eu só não vou porque eu me molho. Mas, sobre a dopamina, eu queria trazer umas informações aqui, que eu tomei nota. Boa. Que é desse livro, Nação Dopamina, que você leu? Li, li. Que é da Ana... Podia ter dois capítulos, né? Podia ter dois capítulos. É, um artigo, né? Que virou um livro. Imaginei. Não, porque tem uma tabelinha nesse livro que fala sobre coisas que liberam dopamina, pra você ter consciência, né? E aí, o primeiro da tabelinha é chocolate. Esse é um dos meus vícios, com certeza. O chocolate aumenta em 55% o nível de dopamina no cérebro. Será que é o açúcar ou...? Açúcar com gordura, ela explica. Que é uma soma de itens que na natureza não existe. Mesmo, uma coisa que tem açúcar, não tem gordura. Claro, porque gordura estaria na carne, né? Natural, pensando, né? E açúcar na fruta, acho. Então, essa combinação... E claro, também, aí ela faz lá uma observação. O chocolate que só o Felipe consegue comer, que é 99% cacau, não deve liberar nada de dopamina. Porque não tem nem açúcar, nem gordura. Por isso que é seco e duro. Então, gordura tem, gordura tem. Tem, tem gordura. Então, tá. Mas, com certeza, não é tão potente quanto o meu lindite ao leite. Sexo dobra a quantidade de dopamina. Aumenta em 100%. E também ela faz observações interessantes, que é assim. Tipo, o ato sexual aumenta esse 6%. Beleza, acho que assim, o orgasmo, né? Mais do que... Mas, ela também faz correlações do seguinte. Tipo, eu chego pra vocês e falo assim, pô, vamos pra balada hoje? Aí, já dá uma liberadinha e fala, puta, de repente vou encontrar uma mulher, entendeu? Entendi. A expectativa do sexo também libera. Também já libera. E aí, pô, chegou na balada. Daí, você, puta, mais uma liberadinha. Deixa eu organizar aqui minha postura, pá, olhar em volta, sei lá, sabe? Isso vai fazendo. Porque é essa a motivação. É uma escada. Essa coisa da motivação. Nicotina. 150%. Viu, Dorfão? Você tá viciado nessa. cocaína. 225%. Anfetamina, 1000%. Caramba. E aí, parece que ali tem na anfetamina também umas coisas que... Tem uns remédios de TDAH-A. Vivance, talvez. Vivance. Sei lá. Ela menciona esse e um outro. que acho que tem anfetamina na composição ou funciona de um jeito parecido e que é um puta de um perigo porque as pessoas estão tomando pra ir treinar, por exemplo. E pra se concentrar no trabalho, né? Pra se concentrar no trabalho. Ou ter concentração, né? Porque é um remédio de TDAH. Que é um remédio de déficit de atenção, certo? Sim. E na verdade, se você não tem déficit de atenção, é péssimo tomar porque aí você começa a ter aquela atenção. Na verdade, você tá prestando atenção em absolutamente tudo e você pira, né? Se prestar atenção em tudo. Até fiquei pensando um pouco. Eu sou a pessoa que tô procurando exatamente o contrário. Embora eu seja viciada em chocolate e ela não relate aqui o aumento da dopamina no exercício físico. Com certeza eu tenho esse vício e talvez uma obsessão, talvez uma mais... Pô, já até esqueci. Ah, não. Eu procuro coisas sempre que tirem mais a minha atenção, assim, que me deixem mais relax. Acho que eu procuro coisas mais depressoras do que ativadoras, estimulantes. Pra equilibrar um pouco, né? Talvez. É, acho que talvez eu seja muito ligada. Então, é isso. Quer falar? Não, tem um lance. Tem a ver com isso, né? Não é o assunto central, mas... Eu até acho que o Felipe falou uma vez e é algo que me incomoda da minha personalidade. Que assim, eu não sou uma pessoa ansiosa. Que a ansiedade provavelmente tá correlacionada com a busca por dopamina, né? É a clássica imagem do hamster lá que fica, né? Mas... A despeito de não ser uma pessoa ansiosa, eu... Eu tenho, assim... Eu não consigo, mas assim, eu tenho pavor de jogar tempo no lixo. Pavor, assim. Eu fico desesperado, sabe? E acho muito ruim. Assim, é óbvio, é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Na certa medida, deveria ser bom, né? Mas, pouco, não... Sabe esse lance de, assim... Trânsito. Fica aí na fila do mercado um pouquinho. Sem pensar em nada. Não, eu não consigo, eu tenho muita dificuldade. Cada vez mais. Eu lembro até, tem umas imagens, assim, do... Quando eu era muito pequeno na escola, tipo, por exemplo, terminava a lição, aí começava a ler o próximo capítulo, sei lá. Aí, tipo, às vezes a professora passava assim, mas por que você tá lendo isso? Sim, não é. Eu disse, não, porque já... Não, agora, tipo, espera, não é pra você começar a próxima lição. E eu, tipo, mas como assim, espera? Por que eu vou jogar minha vida no lixo aqui, sabe? E é muito perturbador, assim, pra mim. Que louco, né? Isso fez com que eu também me viciasse em pedidos online. Porque eu tenho isso. Puta, não suporto ir ao supermercado, por exemplo. Acho insuportável. E também, aí, começa a se misturar um pouco essa sociofobia, existe? Sociofobia? Acho que sim. Acho que eu tenho desenvolvido cada vez mais, né? Essa coisa que também a gente já falou muitas vezes, de você gostar cada vez de menos pessoas, né? Não gostar cada vez menos, mas você sentir que cada vez menos pessoas realmente... Precisam pertencer à sua... Te agregam, né? Assim, eu tenho facilidade em cortar pessoas, assim, que eu falo, puta, isso aqui não. Não tá... Sei lá, né? Você não tá afim e tal. Mas eu fiquei pensando que esse imediatismo dos pedidos ali, do Rápido, do iFood, assim, também é parecido com essa coisa da liberação da dopamina, de certa forma. Porque, pô, é muito fácil. Você pega o celular, você abre, pá, pá, compra, rapidinho chega em casa. Sim. Eu gostei muito da coluna do Nizam, que não é exatamente sobre isso, mas tem um pouco a ver com isso, que é uma ode à Europa, no final. É que ele foi pra Olimpíada, né? E aí ele fala que ele foi pra Veneza, sei lá, ele fala de Madri. E aí eu acho que a Europa é menos dopamina... Com certeza a Europa é menos dopamina do que os Estados Unidos, né? Que é isso, é o carboidrato, é o... Arranha-céu em Nova Iorque. E a Europa é, puta, vamos contemplar a Veneza aqui, cara. Tipo Times Square, né? É, você podia estar vendo o Michelangelo ou você estar vendo a Times Square. E nada contra, que eu acho o maior barato também, mas assim... Pô, eu também entro numa perspectiva um pouco mais contemplativa e... E falo, mas menos futuro, mais passado, né? Pô, a França, na verdade, valorizou muito bem ali a tradição francesa e os valores e tal. Então eu... E eu acho que tem a ver com... É uma outra forma de você abordar isso também, essa necessidade da eficiência, da... Cara, às vezes não é pra ser eficiente, né? Às vezes não é ou... Às vezes não é pra ser rápido. Às vezes é pra ser demorado. Sim. Totalmente. Então, é... Por que que você vai correr pra tomar um vinho? Você vai tomar um vinho degustando aquela coisa ali, né? Lógico. Então é... Muito louco mesmo. Agora em julho, que eu e o Martinho, meu filho mais velho, a gente foi lá pra Itália, visitar uma amiga maravilhosa, a Dinesa, que teve bebê. E realmente, assim, a gente... Teve um momento específico, assim, que... Putz, a gente tava indo almoçar, eu e o Tim, né? Aí, pô, a gente andando pra um restaurante específico, que ele queria comer uma lasanha bolognese. Aí, pô, puta, bairrozinho bonitinho, Breira chama, em Milão, uma gracinha o bairro, tal. Aí passei numa lojinha bem bonitinha, vi um imã de geladeira, que minha mãe queria, um imã de geladeira. Aí, ai, que lindo, esse aqui legal, que não era aquela cafonalha máxima dos... Suveneiros, assim, clássicos. Aí, Tim, a gente almoça e depois a gente vem aqui na lojinha. Aí, beleza, chegando pra almoçar meio-dia, né? Como sempre, assim. Aí, pô, terminamos o almoço e também eu tomando um vinho, eu e a criança, né? E aí, pô, você toma um vinho, tomei, sei lá, duas, três taças, assim. Inclusive, os caras serviam o vinho numa cumbuca branca. Tenho até uma foto. Caramba. E quando ela serviu, um restaurante bem antigo, inclusive. E quando ela serviu, aquela também, aquele diálogo sempre meio rudimentar, porque não tem inglês, né? Você tá ali, assim, tal. Aí, ela serviu e eu achei que ela tava, tipo, fazendo a dose, sabe? Falei, ah, vai ver aqui. Dosador. É, aí eu fiquei esperando a taça, né? Mas não porque eu não queria tomar. Você não entendeu. É, eu não entendi. Aí ela veio pra mim e falou, ó, pode tomar. Eu falei, aqui mesmo? Ela, não, é uma tradição do, já não lembro, sei lá, não sei aonde e tal. Falei, ah, tá ótimo. Adorei, amei, deixa que eu tomo. Adorei. Aliás, era um vinho fantástico, é. Pode deixar a próxima aqui. Só tomei pinot grigio, assim, sabe? Aí, bom, saímos do restaurante, depois um almoço delicioso e tal. Vamos lá pra lojinha comprar o imã de geladeira da avó. Fechada. Sim. Claro, passou das duas aqui mesmo. Sim, meu bem. Você não comprou, azarceu. Aí, puta, demos uma volta no quarteirão, aí tinha uma feirinha, olhamos a feirinha, tinha, vamos voltar lá pra ver se a loja abriu. Fechada. Realmente, porque assim, puta, não deu pra você comprar agora, volta mais tarde, ou volta amanhã, ou aprende que se você viu e gostou, compra na hora, assim, tá? Então, realmente, os caras têm um jeito muito diferente de viver, né? E, com certeza, a produtividade tá longe de ser o foco, né? E aí, às vezes, até eu penso, por que será que o alemão é considerado tão produtivo? Talvez porque ele sente a bunda na cadeira ali nas seis, oito horas de expediente dele, pá, 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 pá. Enquanto o italiano, o espanhol, o francês, sei lá, tá? Ah, e agora deixa eu dar uma descansada. Sim. Vamos conversar um pouco mais sobre isso, vamos ter certeza que é por aqui. Sim. O que não deixa de ser muito interessante. Sem dúvida. E a gente tem que buscar o equilíbrio, né? No fim das contas, também. Porque tão devagar, às vezes, não dá, né? Eu tenho uma, também, eu vi uma coisa que eu, que a ocitocina é outro, né? Também desse, e se você, todos os dias, agora eu dou um beijo de seis segundos na Gabi antes de ir embora, que é o tempo suficiente para o seu corpo liberar a ocitocina. E isso te deixa mais feliz e acalentado com esse hormônio do afeto e do carinho e do amor. E também estabelece entre vocês um laço de confiança. E abraços de 20 segundos, tem que ser. Então abraça os meus filhos durante 20 segundos, eles não entendem muito bem. Pai, o que você tá fazendo? Me solta, pai. Então fica a dica para os terapeutas comportamentais. E apertar a bochecha também, libera-se. Não sei. Eu odiava que apertasse a bochecha. Eu aperto muito a bochecha do Nico. É muito fofinha. Esse dos beijos e dos abraços. Seis segundos e vinte segundos. Legal, que maravilha. E assim, já que a gente tá nesse assunto, e realmente assim, a gente recebeu uma enxurrada de e-mails essa semana. Não sei se foi só por causa da pauta ou se foi... Você viu que você viciou uma pessoa em Murakami, né? Eu viciei. Então, porque será que o Murakami me libera dopamina? Não, certeza. Dopamina, ocitocina, serotonina, tudo. Ele me libera tudo de bom. Murakami, te amo. Eu vou aprender a falar te amo em japonês. Porque vai que ele tá ouvindo, né? É assim. De repente, essa parte ele vai entender, pelo menos. Ou você pode falar em inglês que ele entende também. É. Murakami, I love you. É que em japonês eu acho que vai liberar mais ocitocina nele. É verdade, sim. Porque, né? Pô, vai lembrar, assim, a mãe dele. Esse tipo de coisa. Mas teve uma pessoa que foi... Será que foi o Bruno Moreira? Ou será que foi o Elcio? Bom, alguém escreveu perguntando um pouco sobre a nossa rotina. E é uma pergunta que já chegou várias vezes. Sobre como a gente consegue ler. E como... Porque a gente consegue assistir o filme e tal. Eu fiquei achando que também talvez tenha um pouco a ver com essa coisa. Mas também, assim, a gente não consegue, né? É, exato. Estamos passando essa impressão. Está completamente inquisado. A gente tá lendo muito mais do que eu leio. Eu também. Eu também. Só que... Eu correlacionei isso um pouco com a dopamina. Para o bem e para o mal. Então, pensando assim. Eu acho que a gente tem em comum aqui. Não, assim, pensando em... Pô, como eu vou liberar menos dopamina no meu corpo? Não. Mas a gente tem em comum aqui o fato de evitar ficar no celular, né? Tentar. Tentar. É. Um fracasso. Eventualmente. Então, por exemplo... A noite tem conseguido um pouco mais. Também. Eu fiz essa regra aí do... Às oito da noite eu coloco em outro cômodo e nem olho. Aí tá uma dica interessante. Que eu acho. Eu também evito. Porque realmente você fica muito no vazio. Vazio. Então, é melhor pegar um livro. Então, como a gente consegue ler tanto? Acho que, pô, optando. Você vai ficar aqui rolando no Instagram e procurando essa dopamina. Agora, pensando que a gente sabe que é isso. Que o Instagram nos proporciona, por exemplo. E até o próprio WhatsApp, né? O próprio WhatsApp. Caraca, fica uma hora assim, olhar seu WhatsApp e depois... Tem 150 mensagens. Mas isso é um negócio que eu acho... Uma grande dificuldade que eu tenho também. Que as pessoas falam... Ai, não olha tanto. Passa duas horas sem olhar. Faz outra coisa. Cara, se eu passar duas horas sem olhar meu celular, na hora que eu voltar... Também. Eu preciso separar as outras 22 horas pra... Sim. Não tem... É, assim... Claro. E coisas idiotas. Mas é isso. É o... Porra, o jogo. O jogo que mudou de horário, a ata do condomínio na praia, não sei o que. Caramba, meu. E vai ter o show na Faria Lima, que tem que sair antes. Só idiotice, mas assim, você tem que ver, né? É. Faz parte da sua vida. A Europa não usa tanto o WhatsApp, né? Mas é o message, não é? Não é que é só um outro... Isso. Ela se comunica menos... Eu não sei, porque a minha vivência é europeia, meu bem. Eu acho que eles são menos conectados mesmo. Pode ser. É, você vê que o cara não tá tanto no celular, assim. Mas também não é que o cara é um herói e passa 24 horas sem olhar. Não. É porque também o iPhone dele deve tá caindo aos pedaços. Porque também a gente fica aqui, porra, Europa. Meu, você olha bem pro cara ali e o cara tá com os dentes e tudo pôr. Hoje de manhã a gente tava conversando de carro, né? Você vai pra Europa e os carros tem tudo 10, 20 anos, né? Se bem que agora tá muito elétrico, né? Depende do país que você vai, tá? Mas assim, mas é isso. O cara tá satisfeito de ter sua bike dele. Ele não precisa ter o carro. O cara também não tem esses desejos tanto. Mas sobre essa gestão do tempo e sobre como conseguir fazer essas outras coisas, tipo, ler e tal. Porra, é gestão do tempo mesmo. É fazer opção, né? É deixar o celular um pouco. Que realmente é a coisa que mais ocupa o nosso tempo. Sim. E acho que é uma eficienciazinha. Eu tenho feito assim, porra... Isso que o Rodolfo falou, eu também tenho esse rolê, assim. Às vezes eu tô correndo, né? Preciso atravessar pro outro lado e tal. Já tô vendo os faróis aqui. Às vezes eu vou atravessar. O direção meio para assim. Nossa, mano. Quase se matou, mano. Não quero se atropelar. Não, mano. Tô calculando aqui. Imagina. Milimetricamente calculado. De boaça. Sim, vai me atropelar. Até parece. Tá louco também. Bater nessa rocha aqui. Fimassar o carro inteiro. Pter no carro. Aí eu... Mas aí só sobra um tempinho, né? Pô, cinco minutinhos aqui é duas páginas, meu. Sabe? Isso. Isso. Tá lá, meu Raízes do Brasil, que assim, cada página, assim, porque é dificílimo também, mas tô avançando. Os trancos e barrancos ali. Claro. Só aqui no trabalho, mas vou avançando. Tava até conversando com um amigo meu que tá tendo filha agora, literalmente, talvez neste exato momento. É... Que ele não tinha, né? A primeira filha dele, né? Cara, você vai ter uma fase ali que às vezes você vai ter, tipo, 15 minutos pra fazer academia, entendeu? Sim. Eu falo, puta, é verdade. Tem que pensar nisso, porque no estado atual das coisas, esse é um dia que eu falo assim, ah, meu, foda-se. Vou pro bar, porque nem vale a pena, sabe? Tipo, tem que mudar uma chave ali que, assim, é 15 minutos, cara. Então aproveita o máximo esses 15 minutos aí. Muito isso. E eu acho que falta... Eu trato as coisas assim, ah, se você não for na academia um dia, tudo bem. É, realmente, um dia, tudo bem, mas assim, aí a semana que vem, de novo, de novo. Então assim, cara, isso aqui é... Existe o meu trabalho, existe... Levar o meu filho pra escola, ir na academia e trabalhar, são coisas que são... É... Obrigações. Obrigações. Não sei. É isso. É exatamente isso. Totalmente. Tomar banho, esculpa. É isso. Faz parte do meu. Não é assim, ah, não deu hoje, tá frio. Não. Cara, e daí que tá frio, velho? Não. Total. Eu vejo exatamente da mesma forma. E às vezes as pessoas me perguntam, mas como você consegue ir todo dia? Eu penso, como você consegue não ir todo dia? Porque na verdade é só assim, eu nem sei, realmente, não é ficar pensando, ó, não, é assim, eu acordo, coloco minha roupa de treino, levo a criança pra escola, deixo lá e vou treinar. Não tem. É isso. Montei a minha vida assim, né? Sim, tá tudo organizado. E tem a hora do livro e tal. E agora, também, eu tenho trabalhado pra conseguir aproveitar melhor, assim, o tempo da leitura. Eu tô usando o livro físico, que é o que eu prefiro mesmo ler, mas eu baixo o mesmo livro no Kindle, porque eu não gosto de ler dois livros ao mesmo tempo. Então, eu acho um pouco... Anda devagar. Então, pô, o Kindle cabe na bolsa. Tem outra coisa, o Kindle funciona muito bem pra lugares públicos, porque me incomoda muito, você tá lendo, e a pessoa vem falar com você e fala assim, que livro você tá lendo? Nossa, que inconveniência, né? Nossa, não te interessa. Nossa, é grosso, hein? Ou é fino, ou... Não gosto do Chico Barque. É. Seu problema é seu, cara. Não lê. Que coisa insuportável a pessoa te perguntar que livro você tá lendo. Que coisa insuportável a pessoa interromper a sua leitura. Eu acho um desrespeito. Não, as pessoas não entendem isso também, né? Você tá na leitura, a pessoa te pergunta um negócio, e fala assim, gente, eu tô numa atividade que exige uma certa concentração, você não tá vendo? Não, é uma porcaria, porque depois, que linha eu tava mesmo? Nossa, não, horrível, horrível. Eu acho um desrespeito. O coleguinha que tá lendo, não fala no colega que tá lendo, rapaz. Só que eu tava achando que tinha a ver com essa minha antissociabilidade, entendeu? Porque, ultimamente, tem... Meu, me irrita muito. Me irrita muito. Mas é que eu acho que é uma invasão do espaço, inclusive mental, né? Mental. Não basta você invadir o meu espaço físico, você vai entrar na minha cabeça também. Pô, minhas ideias aqui, deixa elas, vai. E a pessoa que faz isso não tem o hábito da leitura, eu acho. Não tem, não tem. Porque não sabe o quanto é sagrado aquilo. Claro, e por que não é a hora de puxar o assunto? Com certeza não é a hora de puxar o assunto e não te interessa o livro que eu tô lendo. Então, como o Kindle não revela a capa e nem revela o que você tá lendo, porque você fala, ah, é um artigo científico. Mas aí essa galera que usa o livro pra fingir que tá lendo, né? Aí tudo que interessa é que livro que você tá lendo, né? Ah, certo. É. Claro. Tipo, o cara faz a live com os livros aqui do lado. Ah, certo. E esse é um negócio da dopamina também, né? Que eu acho que a galera tá vivendo para a dopamina, né? Mesmo o momento que você poderia estar, deixa de ser importante a academia que poderia te proporcionar serotonina e tal, ou o jantar com a sua esposa ou com o seu marido, em que você poderia estar estabelecendo a situação. Te ocorra a causa pelo efeito. Porque importa mais você postar, né? Perfeito. Assim, porra, você tá vivendo para a hora do post e para a hora do like. Pode até ter depois da dopaminazinha, eu não julgo, mas assim, porra, mano, aqui vamos dar... Já que você já saiu de casa, veio aqui no restaurante, vamos viver aqui o... É. Porra, meu... Vocês não querem tirar uma foto? Não, não quero. Não quero, não. Obrigada. Tô péssima. Tô bêbada. Meu olho tá mais pra cá do que pra lá. Vai ser horrível registrar esse momento, inclusive. Acho péssimo. Mas sabe o que eu sempre te admirei, Felipe, numa coisa que sempre que você chega num almoço, você coloca o seu celular assim, do jeito que ele tá agora, virado de cabeça pra baixo. E eu aderi a isso, assim, depois que eu vi você fazendo. Mas eu acho que ainda... Eu agradeço. É um sinal de respeito. Acho que já é bom. Já é um sinal de respeito. Mas eu vi o Simon Sinek falando o negócio, que é um cara que eu nem acompanho muito, pra ser sincero. Mas eu vi um... Parece que ele é legal. Não conheço a profundidade, mas o Vera já elogiou bastante. Mas ele fala um negócio que, assim, ele tá dando uma palestra e ele pega o celular do bolso. E ele começa a falar... Quebra o próprio celular. Não, ele fala só assim, cara, repara o quanto, nesse momento, vocês passaram a interpretar de mim, sem eu falar nada, que a minha atenção, na verdade, deixou de estar com vocês e ela veio pra cá. Totalmente. Não, na verdade, você já até pega o seu. Não é? Fala, vai ter uma pausinha aqui. Peraí, deixa eu ver. Se ele tá vendo, eu vou ver também. Exatamente. Então você tá transmitindo que você não tá ali na imanência do momento e que você não tá... E assim, pô, não tem nada mais... Não sei se nem ser desrespeitoso, né? Mas assim... Porque aí é forte, mas assim... Não tem nada mais respeitoso do que quando você tá com uma pessoa, eu acho... Que, na verdade, deveria ser o normal, né? Mas que você... Cara, eu estou olhando no seu olho, eu tô conseguindo me interagir com você numa perspectiva focada, inteira, profunda. Agora, se eu tô com você e... Aham, aham, é, né? Nossa, é mesmo. Não. Porra, é uma... Não tem uma troca aqui, né? Não. Sim. Não, até sentado no sofá, né? Você tá sentado no sofá, tipo, você e seu marido, digamos. Porra, pegou o celular, a pessoa tá em outro mundo. Imediatamente, ela se conectou com um bilhão de outras coisas. Sim. É, que você não tá participando. E até uma... Um corolário, né? Mas, assim, se você realmente precisa muito fazer isso, uma coisa simples que ajuda é assim, fala pra outra pessoa o que você tá fazendo. Muito isso. Desculpa, tenho que aqui resolver o chefe e mandar uma... É, claro. Não, desculpa, eu tenho que dar só uma checada aqui. É, eu tô com uma pendência. Isso, não, claro. Totalmente. Bom, estamos chegando ao fim. Acho que a gente poderia ficar falando muito tempo, mas a gente hoje tem que encerrar. Então vamos pras nossas dicas culturais. Que livro que você tá lendo aí? Deixa eu ver. É... Não vou repetir. Quer dizer, eu vou repetir. Leia um Murakami, leia um Murakami, leia um Murakami. Puta, que cara foda. Maché também tá fazendo a mesma trajetória que eu. Que não é aquela que você mandou, Fefe, ali. Que você mandou um post falando como seguir a obra do Murakami e tal. É, não fui eu, né? Não, foi um... É, você sabe. Localizar ali e tal. Eu não... Infelizmente, eu li só... Não terminei, pra ser sincero, um livro que o Rodolfo me deu, chama Sono, né? Sim, sim, sim. Eu perdi ele, não sei como que aconteceu. Eu tô ainda no IK84, né? É grande também, né? Tô terminando... Tô, infelizmente, na reta final, mas tudo bem. É uma trilogia, então também tô feliz com isso. E eu penso no Murakami muitas vezes por dia ainda. E eu adoro olhar a fotinho dele na orelha. Você tá, tipo, reuniando alcoólicos anônimos. Totalmente. Não, totalmente. Com certeza ele tá liberando dopamina. Eu tô viciada e... Eu não consigo ficar um dia. E, meu, sério mesmo, que eu agora fiz isso, assim, ó. Eu tô com o Kindle aqui. Ó. Fazia muito tempo que eu não usava o Kindle. E aí até, puta, demorou demais pra ele ligar. Porque tinha umas atualizações e eu tinha que carregar e tal. E eu baixei porque eu não quero que as pessoas me perguntem o que eu tô lendo. E... Porque aí você fala assim... Ah, tô lendo o Murakami. A pessoa... Ah, já fala, idiota. Sabe? Fala raiva. Um pouco de ciúmes ao mesmo tempo, de... É só meu isso aqui. É meu. Você quer pegar o meu Murakami? É, o meu Murakami não. Sai fora. E eu tenho pensado muito sobre como ele é eterno, entendeu? Assim, você pode passar muitos anos da sua vida lendo ele e daqui a pouco ele vai morrer. E ele tá muito vivo. E, porra, que capacidade. Que cara foda. Que cara fodido. Nossa, lê algum, por favor, alguém. Lê, 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 lê. Porque você... Meu, essas pessoas vão me agradecer. Ele é foda, cara. Que sensibilidade. Que capacidade de, às vezes... E qual que é o seu favorito até agora? Muito difícil dizer. Porque eu gostei de todos que eu li até agora. Esse, um que é 84, que... Puta, é demais. Mas eu gosto muito, realmente. O da corrida, que é em primeira pessoa. E o primeira pessoa do singular, que é... É, você fica em dúvida sobre o quanto é real e o quanto ele tá criando. Trazem ele muito presente, entendeu? Então, é muito interessante. Porque é como se você estivesse compartilhando mesmo aquele momento com ele. A forma como ele vê as coisas. A forma como ele traz as referências, assim, sabe, Felipão? Ele cita muito música clássica ou jazz. Que são as coisas que ele ouve, parece. E, porra, te dá uma vontade de parar de ler e ir por a música que ele tá falando. Porque ele detalha de uma forma. Ele consegue ouvir a música de um jeito tão profundo, talvez. Que, com certeza, eu não consigo. Mas que você quer ouvir. E aí, ele fala sobre como aquela música tem um milhão de versões. E como tem versões que são horríveis e outras maravilhosas. E a complexidade, não é, Felipão? Você tem um favorito dele? Puta, é difícil mesmo, cara. É difícil. Não acho que não. Porque o Mathieu terminou o da Corrida. E aí, ele ia viajar essa semana. E ele veio com dois, assim, que eu tinha lido. Que era o Primeira Pessoa do Singular, que são contos. E... Não sei, um outro, já que eu li. Agora eu já me esqueci. Ah, aquele Sul da Fronteira Oeste do Sol. Que também você fica... Não sei se porque eu li um depois do outro. Também você fica em dúvida sobre se ele tá falando dele mesmo. Ou se é um personagem e tal. Porque ele é o... É em primeira pessoa também. Mas você fica em dúvida. E aí, ele falou. Qual dos dois você acha que eu leio? Aí eu falei exatamente isso que eu falei agora. Eu falei. Putz, não sei. Porque... O que você quer? Ler conto ou ler uma história inteira? Uhum. Não, porra. Você não sabe indicar? Já ficou puto. Não, mas porra. Não te perguntei isso. Eu perguntei qual dos dois eu leio. Eu falei, sim, mas... Os dois são fantásticos, maravilhosos. Faz o que você quiser. Entendeu? Pega e lê. E depois lê o outro. E vai cagar. Sabe assim? Ah, pelo amor de Deus. Porra. Então é isso. Tá? Leia o Murakami. Mas só pra não ficar aqui monotemática... Imagina, a gente nem pensou nisso. É claro que não. Enquanto você tá beijando e abraçando a Gabi, a Roberta tá brigando com uma tia. Isso. Abraçando a orelha do livro dela. Eu juro que eu fico olhando a orelhinha do livro que tem a fotinho dele. Ele é tão fofinho. Não, que amor. Eu leio um pouquinho e volto pra orelha. E olho pra ele e dar um beijinho. Agora eu vou começar a dar um beijinho de seis segundos. Tipo... De seis segundos. Eu vou dar um beijinho de seis segundos na fotinho dele pra ver. Eu vou recomendar uma matéria, um conto, uma matéria da Piauí, aquelas curtas, não tão curtas. Que o título é, você pode procurar aí no Google, o Tragédia Antes da Aula. E dá pra ler grátis ali no site da Piauí. E que relata o caso de suicídio do jovem do Bandeirantes. E eu, pô, fiquei ali, pô, é difícil. Uma situação muito, muito, muito complicada, né? Óbvio, um jovem que se suicidou e que era vítima de bullying e era um aluno bolsista do Bandeirantes. E explícito, né? Reclamava explicitamente, né? Exatamente. Não é aquelas vítimas... Que guardavam isso. É. E, pô, eu acho que é uma leitura muito importante pra gente que tem filhos e que... Sim. Pra mim também demonstra a importância, assim, que eu tenho certeza absoluta de você ter um diálogo, sabe? Aham. Com o seu filho. Dialogar mesmo, conversar, saber como estão as coisas. Então, ter um momento sem celular, né? Sentar, de repente, no almoço ou no café da manhã ou a hora que der. Sentar pra conversar. E aí, como estão as coisas? E aquela história lá que você me contou que estavam falando que você era isso ou aquilo. Aquilo melhorou, não melhorou. E entrar, de fato, no mundo dele, né? Porque tem aquele pai também que... Não, conversei. Perguntei lá como é que foi o seu dia e tal. E tá o meu pai no celular, né? Sim. Viva com o seu filho um pouco, né? Muito importante. Muito importante ter esses momentos. Você dá o seu... Eu tô pensando no nosso evento de final de ano. Eu queria chamar um... Não sei se queria. Penso em querer. Acho que é o Pianger, você sabe? Esse que é o Marcos Pianger, que ele fala de paternidade, assim. Ele fala muito isso, assim. Você... Ah, não. Eu dou tudo pro meu filho e tal. Cara, você dá o seu tempo pro seu filho? Uhum. É isso que, no fundo, interessa. Você dá o seu tempo. É o mais importante. Com certeza. E tá ali, né? presente, exigir coisas, exigir, explicar coisas, né? Então, por exemplo, isso tudo que a gente conversou aqui da dopamina e tal, e você vê o moleque lá, curte muito o videogame. Pô, explicar, né? Ó, não dá pra ficar tanto tempo no videogame. Não é bom pra você. Sim. Já tá comprovado. Então, porra, tenta ficar menos. Uhum. E criar regras e limitar e tal. Mas também não ser aquele pai autoritário que, não, isso não. Por quê? Porque não. Porque eu não quero. Não é. E tão importante conversar. Óbvio que não tô aqui, de maneira nenhuma, culpando os pais do menino pelo que aconteceu. E acho que é uma somatória de coisas. E essa escola, pô, infelizmente, tem um histórico, né? De outras. É uma escola de muita performance, né? De exigência e competição muito, muito intensa. Mas, pô, eu vejo muitos pais, muitas mães que não conversam. Que acham que tem que exigir. Falar, tem que ser assim, tem que ser assado. Você tem que gostar disso. Você não pode gostar daquilo. E é um absurdo, né? A gente tem que ser muito acolhedor, na verdade, eu acho, né? Sim, verdade. Então, essa é a minha dica cultural. Tragédia antes da aula, na Piauí. E aí, Filipão? Tá bom. A minha é rapidinha, que até trouxe pra Roberta ver o livro que eu tô lendo. E foi muito curioso como eu cheguei a esse livro, né? Ou como ele chegou a mim. Pra ser mais rigoroso, eu fui lá pra Portugal e visitei um hotel que o Felipe me recomendou. Que a Roberta vai visitar também muito em breve. Me recomendem. E aí tinha... Você podia escolher... Eu fiquei duas noites só lá, né? Mas uma noite você ia num restaurante, a outra no outro. E esse segundo aí, que era mais de churrasco... Eu também sou tão antissocial quanto você, né? Então a gente chegou lá, na hora marcada e... Tava lotado e você tinha que compartilhar a mesa, né? Porque na Europa também era hiper comum, né? E aí eu tipo, mano... Tipo, eu só queria ficar em paz nas minhas férias aqui, né? Só que a gente deu uma puta sorte e sentamos do lado... Porque eram russos e a gente não tinha como conversar. Isso é mais sorte. Mas aí tinha um casal americano de Nova York. E muito legais, mais ou menos na nossa idade, assim. Com um filho pequeno também. E aí o cara falou desse livro que ele tava lendo lá no hotel. E me chamou a atenção, né? Aí eu pus lá no carrinho da Amazon e comecei a ler. Mas a gente até falou do professor Clóvis de Barros, né? E é muito parecida a história, né? É meio assustador. Inclusive eu fui aluno dele, né? Então é... Quem escreve o livro é um cara que foi aluno de um professor que descobre uma doença neurológica degenerativa. E aí o cara meio que tem cinco anos de vida. Até acha que tem menos que isso, né? Porque já tá... A degeneração já tá mais avançada e tal. E aí na época que ele era aluno, ele tinha aula efetivamente com o professor. Que acho que era de terça-feira e tal. E aí ele replica isso durante esse fim da vida do professor, né? Ele vai lá visitar o professor, já tá deitado e tal, né? Cansado. E uma vez por semana meio que tem uma aula sobre o sentido da vida com o cara. Que legal. É muito, muito bonito. E achei até interessante. Tô bem no comecinho do livro, né? Mas ele... Esse professor, quando ele descobre a doença, ele imediatamente no círculo de amigos vira a pessoa que vai morrer, né? Daqui a X anos, sei lá. E aí ele tem um outro amigo desse mesmo círculo que, tipo, tá fazendo a caminhada. Foi no mercado lá e tem um ataque cardíaco e morre. Caramba. Sim. E daí ele vai no funeral do cara, né? E pra ele é uma situação completamente estranha. Porque, cara, é eu que devia estar aí. Por uma fila, pô. É. E aí ele... Pô, é um funeral super bonito. Todo mundo falando, né? Sobre o cara e tal. Ele falou assim, pô, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar o meu funeral antes de morrer. Porque, porra, puta, é um negócio legal e eu não tô participando, entendeu? E aí ele faz isso. Ele marca um funeral antes de morrer. Caramba. É, bem legal. Então é Tuesdays with Mori. Do Mitch Albom. Legal. Ah, não deixa de ser uma festa de despedida, né? Digamos. Sim. Eu tô nos mesmos... Ah, não. Eu não falei ainda, né? Do Armas, Germes e Aço. Que eu comecei a ler com 20 anos de atraso. Ah, sim. Que dizem que é uma inspiração pro Harari, né? Do Sapiens. Inclusive ele vai lançar um novo livro, né? Ele está lançando na Europa, né? O Nexus, né? Aham. E vai ter o novo do Malcolm Gladwell também, né? Acho que é The Revenge of the Tipping Point ou algo assim. Ah, é? Que legal. Mas você não sabia. Então esses dois novos aí que eu não li, mas já estou recomendando. O Murakami tem um livro novo aí pra chegar no mercado brasileiro também. Ah, é? Que bom que ainda tem muitos. Mas tô lendo o Armas, Germes e Aço. Tô gostando. Tô gostando bastante. Um clássico, assim, né? Deveria ter lido, já não li. E aqui eu tô ainda no Raízes do Brasil, que eu vou ficar muito tempo ainda, porque aqui é corrido, eu fico lendo no escritório e é muito difícil a leitura. Você sabe? É lenta. Sim. E escreve com aquela linguagem... Que resiliência, hein? Eu tenho essa dificuldade. É duro, é duro. Mas assim, eu vou ler. Que bom que você tá decidido. Eu segui uma recomendação sua da semana, da quinzena passada, que é o filme do Anthony Hopkins, A Vida, será que? Não. O... A Última Sessão de Frágica? O cara que salva as crianças. Não fui eu, não. Ah, eu sei que... Eu vi o trailer desse filme. As crianças nazistas, as crianças fugindo do racismo. Não, não fui eu. Não, você confundiu. É o seu outro podcast. Seu podcast favorito. Aquele que você segue as dicas culturais dele. Ô, Fê, você recomendou. Nem a pau. Tá. Ah, você recomendou. Eu segui uma recomendação. Você recomendou meu querido zelador. Sim. O argentino. Sim, ele é seu. Filho da puta, esse zelador. Cínico. É tão parecido com o zelador do meu prédio. Nossa, e com o meu terapeuta também. O cara do cara. Não, não fisicamente, não tem nada a ver. Mas o jeito, o... Claro, senhor, ele é tão zolisto, né? Nossa, eu fui pro hotel no Rio agora. E o cara tratou a gente também bem pra caramba e tal. Aí a Gabi falou, né? Vamos dar uma caixinha pra ele. Eu falei, puta, vamos. Mas eu tô vendo o Eliseu nesse vigarista aqui, meu doutor. Mensageiro. Meu, é maravilhoso, Dorfão. O cara tem a chave de todos os apartamentos. Aí, ah, vamos supor, você do quinto andar vai viajar. Ele vai e faz um Airbnb. Tipo um Airbnb. Ah, nesse nível? Não, nesse nível. E os moradores amam ele, porque ele trabalha lá há 30 anos, sei lá, mil anos, sabe? Ele ferra todo mundo, mas ninguém sabe que é ele. Ele finge que ajuda depois. Cria um problema pra dar a solução. Entendi. Um monstro. Fantástico. É muito bom. Eu tô também no Eliseu na segunda temporada. E, pô, eu queria recomendar um vídeo que eu mandei pro Rodolfo também. É, o vídeo já tem dois anos, na verdade, ele é antigo, mas é um tema que ele é, ele não é perene, mas ele é bem atual ainda, que é o Is Liberalism Dead, que é o Francis Fukuyama, que é o cara do fim da história, né? Que é um grande defensor de que a democracia liberal meio ganhou o jogo, com o John Gray, que é o cara, ao contrário, que diz que, infelizmente, na verdade, tem várias possibilidades de governos aí, e o liberalismo, na verdade, tá... É só mais um. É só mais um, e, inclusive, tá tendo retrocessos, né? E ali, tá bem num contexto de guerra da Ucrânia. Ah, interessante, hein? Mas será que tem uma resposta pra isso? Não, não, não tem. Não, não tem, não, não tem, e, curiosamente, você sai assim, claramente, eles se respeitam intelectualmente, um lê o outro, né, eles falam isso, inclusive. Mas é um único livro. É um pouco melhor que o debate do Boulos com Marçal, né? É, quase o mesmo nível, pouquinho melhor só, pouquinho mais profundo. Dá pra fazer cortes pro TikTok? Acho que não seria um sucesso, mas é um vídeo de uma hora e meia, uma hora e meia, deles conversando, e, assim, não tem conclusão, mas, assim, cada um defendendo o seu ponto. Mas eu achei muito interessante, assim, do... E como essa... Como o liberalismo, na verdade, é um exercício de tolerância, no fundo. Ele surge como um instrumento de tolerância e não imposição sobre a vida do outro, e de aceitação do outro e tal, que também não é um vale-tudo. Fala do paradoxo da tolerância do Popper, que a gente fala aqui várias vezes também. Interessante, porque ontem eu tive uma conversa, eu fui cortar meu cabelo, meu cabeleireiro maravilhoso, Johan, tinha acabado de chegar na França, ele é francês, e a gente tava conversando, ele, meu, me fala aí das notícias do Brasil e tal, contei um pouco, Pablo Marçal e tal, né? E eu, pô, mas e aí, lá na França, essa coalizão e tal, né? Será que não inspiraria? E, bom, aquela visão do cara que vive lá, que, na verdade, essa coalizão aí parece que foi muito bom, mas é uma bosta, porque não vai dar em nada, porque o Macron, né, 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 tal, né? E aí, isso tudo porque ele tava dizendo que o Macron, na verdade, era de esquerda, era do Partido Socialista, e quando ele assumiu, virou liberal de direita mesmo. Fernando Henrique Cardoso. Não, porque, na verdade, e aí depois eu e o Maché em casa conversando, exatamente, a verdade é que sempre o governo mesmo de esquerda, e aqui a gente já teve, né, o PT, e, bom, tamo de novo, sempre dá uma endireitada, né, não sei, mas assim, é sempre meio liberal. A verdade é que o Lula 1 e Lula 2 foi muito capitalista. É, a Dilma já não, né? Bom, mais ou menos, mas ela, assim, tudo bem, eu sei todas as críticas. A gente viu o que aconteceu com ela. Não, mas, pô, acabou que ela não colocou o Levi lá, que também de esquerda não tinha nada, assim, porque tava no fim, mas assim, eu não sei, aqui eu tô falando só porque essa democracia liberal... Na verdade, eu acho que o governo, ele converge ao centro. Seja ele mais à direita ou à esquerda, normalmente. Porque ele precisa, de fato, ele é eleito pelos eleitores dele, ele precisa governar pra todo mundo. Você pode até falar, Covid e tal, né, mas o maior exemplo moderno na história brasileira de injeção de dinheiro do Estado na economia é do Paulo Guedes, né? Claro, à direita e indo pra esquerda. Isso. É, sei lá, mas... Bom, isso porque eu não assisti esse vídeo e quero assistir, mas só porque... Mas ali é mais do que uma... É o liberalismo, mais como uma filosofia, não é uma perspectiva neoliberal do processo. É só assim, existe também uma crença de que as forças de mercado são melhores do que alguém te impondo, que eu trocando com você é melhor do que o Rodolfo me falando, ou o Rodolfo poderia ser o Estado, me falando como as relações de troca devem ser estabelecidas numa economia. Isso é parte do respeito às liberdades individuais, que é uma das essências do processo. Mas é mais essa pegada das autocracias contra a democracia liberal. O Lula seria um representante da democracia liberal. O Lula, ele é um cara desse espectro. O Putin já não. Então é o Xi Jinping já não, o Urban não. que é um cara próximo ao Bolsonaro. Então não tem necessariamente a ver... Quando o Bolsonaro vai lá e participa de alguma forma daquele 8 de janeiro, ele também não. Então é uma democracia liberal no sentido do respeito às instituições, a que, porra, vamos respeitar aqui as forças de mercado. Não é tanto o tamanho do Estado, é mais uma... As liberdades individuais. As liberdades individuais e tal. Então é uma pegada mais histórica, assim, sabe? Se o absolutismo é melhor do que o iluminismo, vai? E é muito legal. Eu achei muito legal. Então eu tô vendo com atraso também, né? Eu sou sempre um early adopter, né? Lendo Arva, Germes e Aço com 20 anos de atraso e esse vídeo com 2 anos de atraso. Mas vale a pena. Não, mas é isso aí. Não dá pra estar... É, também é isso. Atualizadíssimo, imagina. Não, eu tenho me irritado também com isso. Eu tenho minha... Uma das dopaminas tem sido comprar livro também. Minha mesa tá um caos, porque é isso. Você não viu minha casa. É. O Matias falou, mas para um pouco. Falei, não... É, e aí eu penso isso aí. Aí eu falo assim, tem um monte de livro que eu não vou ler aqui. Já tô defasado pra caramba aí que eu vou fazer... Vou comprar outro livro, né? É desesperador, né? Sim, mas vai ter a hora. Eles estão na fila. É que é, mas a fila vai aumentando. Eu concordo com isso. E vários furam muito a fila, porque dá um pouco de preguiça. Tipo, raízes do Brasil, vai. Vamos ser bem sinceros. Você olha e fala assim, hum, nossa, tava aqui, mas... É, dá muita preguiça. Mas é que esse eu tô há muito tempo, sabe? É, namorando ele e eu... Eu já tinha desistido do Celso Furtado. Porque esse tava muito puxado. Aí eu comecei a se fazer, agora não. Agora eu vou ter que ir, porque senão eu sou muito bostão. Então eu vou até o final desse. Que bom que você pensa assim. Mas então tá bom. Daqui 15 dias a gente volta. Boa. Um beijo e tchau. Um beijo e tchau.